Aia, DJ Ruivo tá onde? DJ Ruivo tá aí Lembra do Pobloco, maloca da quebrada Que te dá uma atenção, mas você não valorizava Vivendo e aprendendo, guardando o que foi bom Mas o mundão girou e eu não te quero mais Não mandei aquele giletado, caprichei no disfarce Uns artigos de grife, Lacoste ou Ed Hard Favela, elegância, hoje eu vou sair nos trajes No pé nós quer conforto, manda o doze da Nike Que os foguetes tá lavado, tá com a chave no contato A coroinha tá feliz, os verdadeiros do meu lado A nova BMW é meu sonho de consumo Conforto pra família, pra minha mãe vou dar orgulho Acredita, não desista, então insista, persista Sou mais um sonhador querendo expandir minha zima Acredita, não desista, então insista, persista Sou mais um sonhador Sou mais um sonhador querendo expandir minha zima Lembra do pop louco, maloca da quebrada Que te dá uma atenção, mas você não valorizava Vivendo e aprendendo, guardando o que foi bom Mas o mundão girou e eu não te quero mais Não mandei aquele giletado, caprichei no disfarce Uns artigos de grife, Lacoste ou Ed Hard Favela, elegância, hoje eu vou sair nos trajes No pé nós quer conforto, manda o doze da Nike Que os foguetes tá lavado, tá com a chave no contato A coroinha tá feliz, os verdadeiros do meu lado A nova BMW é meu sonho de consumo Conforto pra família, pra minha mãe vou dar orgulho Acredita, não desista, então insista, persista Sou mais um sonhador querendo expandir minha zima Acredita, não desista, então insista, persista Sou mais um sonhador Sou mais um sonhador querendo expandir minha zima DJ Ruivo El Fenômeno O terror dos modinhas Eu sou mais um sonhador querendo expandir minha zima Eu sou mais um sonhador querendo expandir minha zima Eu sou mais um sonhador querendo expandir minha zima Eu sou mais um sonhador querendo expandir minha zima Eu sou mais um sonhador querendo expandir minha zima Eu sou mais um sonhador querendo expandir minha zima Eu sou mais um sonhador querendo expandir minha zima